Olá, como é bom estarmos juntos começando hoje mais um programa Fé e que Deus te abençoe, que Ele guarde o teu coração, que haja em você essa certeza do cuidado, do amor de Deus pela tua vida. Nada, nem mesmo uma folha cai de uma árvore, nada, até mesmo os fios da sua cabeça, fios de cabelo, Deus sabe. Ele cuida de você, Ele te sustenta e eu te convido a guardar o teu coração e descansar nele, porque Ele te ama tanto. Quando nós sabemos e entendemos quão grande é o amor de Deus por nós, vem sobre nós uma paz que é sobrenatural. Essa paz que o dinheiro não vai comprar, essa paz que ninguém pode te dar, é algo que vem de Deus e é ela que eu ministro sobre você hoje. Que você venha descansar e saber que Deus está no controle da tua vida, daquilo que você tem passado, vivido, sofrido. Saiba disso, tudo vai cooperar para que você cresça, para que você floresça, para que você seja mais e mais amadurecido e viva os sonhos e o querer de Deus para o teu coração. Eu creio nessa realidade e eu abençoo você, que você venha nesse dia saber sobre todas as coisas, que Deus está no controle da tua vida. Aleluia Oh, 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 oh O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor, sua mão me guia Quando ouço a sua voz eu sigo sem duvidar Em teus braços vou ficar, é sempre o meu lugar Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Quanto amor, quanto amor, o Senhor é o meu pastor Ó, 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 ó Ô, ó, ó, ó Nos confiamos em Ti, Deus Nesse programa fé, nesse dia Nós descansamos na Tua Palavra Em Teu amor Eu abençoo quem está em casa comigo Pela televisão, pela internet Eu creio na bênção do Senhor Aleluia Esteja você em qualquer circunstância Em qualquer situação Uma paz Descanse sobre todas as coisas Porque Deus é fiel O Senhor é o seu pastor E nada te faltará